Música Preciso ser o oposto do que o mundo é Bater de frente com os meus desejos Resistir o mal até o fim E uma hora reforrer a mim Preciso ser preservador de bons costumes Evitar as más conversações Nem policiar com os meus impulsos Ultrapassam o limite da emoção Preciso guardar meu corpo Lembrar que ele é o tempo santo do pai Preciso ter atitude Guardar o meu assento e caminhar com Deus Hoje é tempo de fortalecer a fé Colidir com o mundo e ficar de pé Mas se conhecer Preciso viver A verdade revelada Hoje é tempo de enunciar meu erro Lembrar que numa cruz alguém foi e morreu Hoje é minha vez Hoje é minha vez Agora sou eu Vou morrer pro mundo e viver Prazer Hoje é tempo de fortalecer a fé Vou lidar com o mundo e ficar de pé Mas se conhecer Preciso viver Preciso viver A verdade revelada Hoje é tempo de enunciar meu erro Lembrar que numa cruz alguém por mim morreu Hoje é minha vez Agora sou eu Vou morrer pro mundo e viver Pra ver Pra ver Anführão Tudo o tempo Ou foi Vou powerful Já sei Mostra